Como devo configurar meu celular para que fique o mais protegido possível, em caso de roubo ou perda? E caso isso acontecer, quais providências eu devo tomar? Quando a gente fala de perda de celular, Bruno, perdi meu celular, não sei onde o celular está, né? E eu não perdi ele dentro da minha casa. Eu viajei, eu estava na rua, eu entrei numa loja e do nada ele sumiu, né? Pode ser perda, pode ser roubo, né? Enfim, o que você pode fazer exatamente para se proteger? O primeiro ponto, gente, pode parecer bobo o que eu vou falar. O primeiro ponto, o ponto zero, o ponto de partida, tá? A partir, ó, a gente vai começar a falar desse assunto. Então, é o ponto zero. É você ter uma senha no celular. Então, você vai arrastar aqui para baixo, vai entrar aqui nas configurações. E depois, você vai vir aqui na parte de tela de bloqueio. E vai entrar aqui em tipo de bloqueio e você vai cadastrar um tipo de bloqueio para a sua tela. Tem aula sobre isso. Tem aula sobre isso dentro do curso Dominando o Celular. Beleza? Ensinando como que você faz isso. Então, você vai colocar um bloqueio na sua tela. Qual o melhor tipo de bloqueio de tela? O melhor tipo é aquela senha. Que você pode colocar número, pode colocar letra, pode colocar símbolo. Tá? Qual que é o tipo de senha, né? Tipo de bloqueio mais inseguro. É o padrão. Que é, inclusive, o que eu uso aqui, ó. Esse aqui é o bloqueio padrão. Que aparece os nove pontos. E você tem que conectar pelo menos quatro desses pontos, ó. E aí, a sua tela desbloqueia. Esse é o mais inseguro. Por alguns motivos. Quando você... A gordura, né? Que fica no dedo. Ah, Bruno, meu dedo não tem gordura. Então, passa o dedo num vidro limpinho para ver se tem ou não tem gordura. Todo dedo tem gordura, né? É normal. Então, quando você desbloqueia o celular, ele fica a marca de gordura do seu dedo na tela. Então, uma pessoa que pega o celular e olha no reflexo assim, ó. Ela vai saber qual é a sua senha. Principalmente se você desbloqueia muito o celular ao longo do dia. Então, fica aquela marca, né? Então, esse é o tipo de... Ah, você está ali num ambiente com várias pessoas. Tirou o celular do bolso e desbloqueou. Uma pessoa ali que estava olhando ali de butuca ali, ó. De ladinho. Já viu qual é a sua senha. Se ele está mal intencionado, ele já decorou a senha, né? Então, ele é o tipo de bloqueio mais inseguro. O mais... Um dos mais seguros é exatamente esse padrão, né? Que é padrão não. A senha ali que você coloca letra, número, né? Quando você está cadastrando, ó. Quando você está cadastrando, é essa senha. Tá? Alta segurança. O pin é somente número. Padrão são esses nove pontos. E deslizar e nenhum, você não vai utilizar. Você vai usar padrão ou senha, né? Ah, Bruno, mas eu não quero senha. Eu quero número. Beleza. É menos pior do que o padrão, tá? Apesar do padrão ser tão comum. Inclusive, eu, né? Eu uso o padrão também. Então, esse é o ponto zero. Você vai colocar um bloqueio na sua tela. Beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você vai fazer é o seguinte. Sempre que você sair de casa, você vai arrastar aqui para baixo, vai ativar os dados móveis e vai ativar a localização, que é esse alfinetinho aqui, ó. Ou seja, o GPS. Bruno, por que eu devo ativar o GPS? Calma que a gente vai chegar lá. Sempre que você sair de casa, você vai ativar os dados móveis e vai ativar exatamente o GPS. Tá bom? Então, se você arrastar aqui para baixo duas vezes, você vê escrito aqui, ó, local. Então, esse é a localização. É o GPS do celular. E aí, os dados móveis, você também vai ativar. Ok? Ah, Bruno, não está na primeira tela. Então, sai procurando ele que uma hora você vai encontrar. Então, esse é o segundo ponto. Sempre que você sair de casa, ah, eu estou numa viagem, estou no hotel, estou fazendo qualquer coisa. Estou longe de uma área segura, vamos dizer assim. Ativa os dados móveis, ativa o GPS. E aí, beleza. Feito isso, quando você, no celular, você cadastra uma conta Google, ou seja, você tem um e-mail do Google, que é aquele que o final dele é arroba gmail.com. Então, você tem uma conta Google. Quando você tem uma conta Google, de brinde, né, você tem um recurso, que é o Encontre Meu Dispositivo. E aí, se você perder o celular, você vai até um computador. Você vai até um computador, né, e vai, e aí o processo tem que ser feito através do computador, né. E aí, você vai fazer exatamente isso aqui, ó, que eu vou mostrar. Vou colocar aqui a tela para vocês, tá. Então, você vai entrar no site. Então, deixa eu diminuir, está muito grande, né. Então, você vai entrar no site escrito isso aqui, ó. Encontre meu dispositivo. Você vai escrever, encontre meu dispositivo. Quando você fizer isso, vai aparecer aqui, ó. O primeiro link já é do Google. Google Account, ou seja, quem tem conta Google. Então, encontrar seu smartphone. Você vai apertar aqui em cima. O que vai acontecer? Você vai entrar nessa tela aqui. No meu caso, já está logado, né. O que seria isso? Eu já fiz previamente no navegador. Já coloquei o e-mail do Google, já coloquei a senha. Eu já previamente, já fiz o login. Já coloquei meu e-mail e a senha do meu e-mail. Por isso que já entra direto assim. Agora, no seu caso, quando você está fazendo isso no computador que não foi feito o login, vai pedir o e-mail, depois vai pedir a senha do seu e-mail do Google, tá. No meu caso, ele já está aqui acessado. No meu caso, ó, encontrar seu smartphone. Aqui ele está aparecendo. Está aparecendo duas opções. Por que duas opções? Porque eu tenho dois dispositivos com essa conta Google vinculada neles. Ok? Ah, eu perdi, foi o Galaxy A71. Então, você vai apertar sobre ele. Deixa eu ampliar aqui a tela. Então, você vai apertar sobre ele. Você vai cair exatamente nessa tela aqui, ó. Google Encontre Meu Dispositivo. O que vai acontecer? O Google, quando a localização está ativada e a internet está ativada, ele consegue localizar o seu celular. Então, ele já mostra, ó. Ele está nessa região aqui, ó. Ele mostra a rua, mostra aqui o quarteirão. Você pode, com o seu mouse, ir afastando, para ver em qual cidade ele está e tudo mais. Então, ele te mostra o lugar onde ele está. E aqui do lado, você tem algumas opções. Quais opções você tem? Você tem três opções. Você tem Reproduzir Som. Então, o dispositivo tocará por cinco minutos, mesmo se ele estiver em modo silencioso. Ou seja, você perdeu dentro de casa, não sabe onde o celular está, aperta aqui, ó. Reproduzir Som. Ele vai tocar um barulho muito alto durante um tempo. Por cinco minutos. E aí, você vai ter cinco minutos para poder encontrar, tá? A segunda opção é Proteger Dispositivo. Ou seja, quando você aperta nessa opção, ele aparece Bloqueie o dispositivo e saia da sua conta do Google. Você também pode mostrar uma mensagem ou um número de telefone na tela de bloqueio. Ainda será possível localizar o dispositivo depois que ele for bloqueado. Só que se você perder o celular, é muito difícil você recuperar ele. Então, por isso que tem a terceira opção aqui embaixo. Limpar Dispositivo. Limpe todo o conteúdo do dispositivo. Após a limpeza, não será possível localizá-lo. Essa última opção é o quê? É basicamente, seria como se fosse uma formatação. Então, você consegue formatar o seu celular à distância. Então, apertando nessa última opção aqui, lógico, né? Você vai apertar nela, depois vai seguir com as etapas que aparecer aí na tela. E aí, você vai conseguir zerar as informações do celular à distância. Então, se alguém estava querendo entrar no seu celular ali para poder ver alguma informação sua, não vai conseguir mais. Só que isso você tem que fazer rápido. Ah, eu perdi agora meu celular. Eu tenho que ir direto para algum lugar onde tem um computador e fazer exatamente isso aqui. Em conjunto, eu tenho que fazer o quê também? Eu tenho que ligar para a operadora. Aí, eu pego um telefone emprestado, ligo para alguma operadora e eu peço o bloqueio do número de telefone do meu chip do meu celular. Eu peço o bloqueio do chip. Por quê? Porque se a pessoa tirar o chip e colocar em outro celular, nesse outro celular, esse chip vai conseguir receber ligação e vai conseguir receber SMS. Para você, por exemplo, ter o WhatsApp invadido, você só precisa de receber SMS. Então, para ajudar também nessa questão, você vai abrir aqui o seu WhatsApp, apertar aqui em cima nas três barrinhas, configurações, e aqui você vai na parte de privacidade. Na verdade, aqui em cima, conta. E você vai ativar essa opção aqui, confirmação em duas etapas, se ela não estiver ativada. Quando essa opção está ativada, se a pessoa tiver o seu número, ela não consegue ativar o seu WhatsApp somente com SMS. Ela vai precisar da segunda senha que você vai criar, que vai estar dentro da sua cabeça, tá? Que só você vai saber. Que só você vai saber. A CIDADE NO BRASIL